salve rapaziada seja bem vindo aqui a mais um vídeo de minigame aqui no canal faz vídeo de minigame braba que agora estamos nas seleções né vamos escolher os veículos aqui e mentira que os caras vão começar de bike pô é sacanagem irmão começar de bike será eu sou do time verde tá lá eu é eu o nome tá aí tava zé periqueta mas não tem problema não vambora é eu mesmo e começamos de bike já temos trocar essa bike aqui em nossa que merda mano bike mal paia e os caras já pegando carro o olá peguei logo o tamanho desse aqui mano isso aqui é grão é grande hein e se lasc e o outro cara não vai te lascar mano que porca vergonha foi essa não gostei cara tô aí eu gostei ah que é isso cara esse cara tinha caído tal a cara só tem mais um do meu time cara cadê cadê ele aí ele aí ó só um do meu time tem quatro do time verde três do time amarelo e só um do meu time amarelo amarelo e só um ou tem hora que os carro grande é bom ter hora que os carro grande é ruim eu fico perdido na hora que eu pego carro grande que eu acho que eu vou me dar bem eu me lasco a merda aí só dei um da amarelo agora hein do verde tem bastante ainda tem três opa agora só tem um do meu time e três do do azul e aí eu vou mais um mais um vai mais um mais um aí calmo cuidado a ver maria o que isso calma não 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 poxa cara mas pelo menos não morremos de cara né ficamos em segundo vamos começar de bairro de novo agora eu vou tentar ficar vivo né cara opa por aqui nossa a ver nossa que lasanha cara não que isso que isso que não pelo amor deus boa boa é isso rapaz aqui a própria irmão a mão peguei uma moto ferrado deixa eu vazar deixa eu vazar que eu tô de moto preciso trocar essa moto hein vixi tem gente caindo nas pampas aqui irmão carro voando tem que trocar essa moto aqui só tem eu do meu time caraca irmão que carro grande que é esse cara vou deixar os caras tretar irmão não quero saber time vermelho foi a ver o cara aqui cara boa boa não cara esse carro parece ser muito ruim nossa carro parece ser muito ruim irmão deixa os caras tretar lá em cima que a troca é parece ser melhorzinho caraca o cara de caminhão aqui esse cara parece ser bom não que isso cara o que é isso carro cheio de neve que se lasque ahhh pelo menos morri de primeiro hein foi o único do meu time ficar vivo cadê o outro ahhh tava tretando tava tretando ixi vambora cara que é de três a gente essa aqui é segunda será e aí ixi como que os caras consegue destruir assim mano tem que entrar pro safe zone pra zona segura rapaz ah lá a vida do cara nem diminui cara ah é ali ó tem que ficar naquele círculo ah vai ganhar o amarelo caraca o cara foi ninja hein vambora hein três de três agora vamos ver se a gente ganha putz que é isso cara logo de primeira ah toma banho cara logo de primeira ah não vai te lascar cara só tem um do meu time só tem um do meu time agora putz mano que merda hein ó o outro caindo sozinho aí ah nem tá de sacanagem aí o cara do meu time ele tem que imitar hein dá o jeito ó ó ó a treta ó a treta tem cinco do time amarelo ainda irmão que isso os caras quase se matando ali ó ai matou caraca caraca os caras foi liso agora hein ó o outro caindo cadê tem tomara que esse amarelo perde cadê tem um do azul cadê o azul aí o azul aí ó só um ele contra três do amarelo esse é ninja hein bateu ah esse foi burro aí rapaziada é nóis hein vídeozinho de minigame aí é isso aí hein tamo junto que isso é tá tá Transcrição e Legendas Pedro Negri